a galerinha como é que foi como foi a operação hoje eu coloquei dois contrato ali no índice aí o índice está caindo muito mas eu ganhei era aqui atrás ainda saí aqui mais ou menos entrei com dois contratos para buscar uns 100 reais eu vi que ele estava forte eu deixei para 120 o dólar me deu uma entrada com prejuízo aí eu fiz essa outra tá subindo aí tô ganhando nessa daí quase 300 reais né mas como eu tava ali quase quase 200 reais de perda já reverteu que esse é o caçador de tendência ele vai te dando às vezes né o prejuízo prejuízo normal é que dá prejuízo você compra ele finge da compra e volta pra venda você vende ele finge da venda e volta pra compra aí você vai invertendo invertendo até que ele paga que ele paga mas o objetivo ia pegar um pouco mais saindo sair com os 200 e pouquinho a 300 reais hoje é o meu objetivo tá então ali no índice já tá com a glana grana bacana e o dólar e ele deixa ele chegar aí uns 200 reais para completar ali com mais sem fazer 300 reais hoje beleza e se você tem interesse eu vou começar aí com as live que eu falei ter se não me engano hoje é terça se for eu vou fazer uma live hoje à noite ensinando a operar esse setup é o setup do ego né mas entrei em contato com ele ele tá operando no outro mercado falou mete o bronca então agora tá tá em minha posse ele em partes né posso assim ele não não faz questão de operar mais esse setup não né então eu posso tá divulgando ele aqui ensinando aí a galera é só pra lembrar vocês pessoal esse setup eu agora que horas é 10 10 10 10 e meia da manhã né a esse setup tem dia que paga muito rápido na primeira entrada e tem dia ontem mesmo eu parei de operar era cinco da tarde é cinco da tarde entre ganhos e perda eu ganhei no dólar e perdi no índice preço né então ganhei quase nada tá perdi uns 250 no índice ganhei 300 350 no dólar